Olá! Eu sou o professor Wesley, professor de língua inglesa, e hoje a aula vai para os alunos de oitavos anos. Nós vamos falar sobre Jobs and Occupations. Gente, vocês conhecem essa mulher? Acredito que sim, vocês já devem ter visto em alguma rede nacional, ou até mesmo em alguma novela, em algum filme, em algum seriado. Dá uma olhada nessa frase. What does she do? Repitam comigo. What does she do? Quando eu pergunto essa frase, what does she do? Eu quero saber o que ela faz. Mas isso não tem nada a ver com o que ela está fazendo nesse momento, e sim qual é a profissão dela, a ocupação dela, certo? Então, quando eu pergunto, what does she do? Eu quero saber com o que ela trabalha. Para a resposta, eu tenho, she is an actress. Repitam comigo. She is an actress. Mais uma vez, rápido. She is an actress. Perfeito! Então, vamos repetir a frase que a gente aprendeu para perguntar sobre a profissão de alguém. What does she do? Mais uma vez. What does she do? Perfeito! Então, nós vamos ver algumas profissões, algumas profissões terminadas em ir ou or. Por exemplo, what does she do? O que ela faz? Qual é a profissão dela? She is a teacher. Percebam, a terminação aqui está em teacher. er, er, teacher. She is a teacher. Repitam comigo. She is a teacher. Perfeito! Mais uma vez. She is a teacher. What does he do? Percebam que aqui a gente não falou she e sim he. Por quê? Porque que é para ele. Então, quando eu uso ele, eu não vou usar mais she e sim he. Então, vamos lá? Repitam comigo. What does he do? Mais uma vez. What does he do? Perfeito! Para a resposta, ele é a profissão dele. Mais uma vez. He is a baker. Perfeito! Conseguem perceber a profissão dele? Padeiro. Isso mesmo! Baker. Mais uma vez. Repitam comigo. He is a baker. Perfeito! What does he do? Eu tenho certeza que vocês já viram esse homem aqui em algum filme, em alguma série. Absoluta! Vocês conhecem ele? Isso mesmo! O ator Will Smith. E o que ele faz, gente? Perfeito! Quem disse he is an actor? Está corretíssimo! Aluno aplicado faz assim. Vamos lá! He is an actor. Mais uma vez. He is an actor. Perfeito! What do they do? Nossa, professor! Mas já mudou? Antes não era she? Depois mudou para he? E agora they? Correto! Por quê? Porque eu não tenho ela ou ele. Eu tenho duas ou mais pessoas. E nesse caso, a gente usa they. Certo? Então, they quer dizer eles ou elas. Percebam que aqui eu tenho três lindas médicas. Certo? Então, qual é aqui a profissão delas? Isso mesmo! Doctors. Perfeito! E como é que eu digo elas são médicas? Perfeito! They are doctors. Mas professor, eu posso usar doctors no caso para ela e para ele ou elas e eles? Na maioria das profissões, a gente não tem esse problema com o masculino nem com o feminino. Por exemplo, quando eu digo que eu sou teacher, eu posso usar teacher tanto para o masculino quanto para o feminino, sem qualquer problema. A nossa próxima profissão tem teacher, baker, actor e doctor. Essas são as palavras que a gente viu anteriormente das nossas profissões aprendidas agora há pouco. Então, vamos repetir? Teacher, baker, actor e doctor. Mais uma vez! Teacher, baker, actor e doctor. Perfeito! Terminações em is. Por que terminações em is? Vamos dar uma olhada nisso aqui. What do they do? Lembrando, são duas pessoas. What do they do? Isso mesmo! They are scientists. Repitam comigo. They are scientists. Mais uma vez. They are scientists. What does he do? Percebam que voltou o termo. Does he do? What does he do? He is a pharmacist. Percebam o final. Is. Pharmacist. He is a pharmacist. Repitam comigo. He is a pharmacist. Perfeito! What does she do? She is an artist. Repitam comigo. She is an artist. Perfeito! Aluno aplicado faz assim mesmo. Então, vamos revisar as palavras que a gente aprendeu com as terminações em is. Scientist. Pharmacist. Artist. Mais uma vez! Scientist. Scientist. Pharmacist. Artist. Perfeito! Terminações em Ian. Por que Ian? Por exemplo, What does he do? He is a musician. Repitam comigo. Musician. Mais uma vez. Musician. Agora, vamos para toda a frase. He is a musician. Perfeito! What does she do? Eu tenho certeza que vocês já viram a foto dessa mulher ou ela em algum canto no jornal. Né? She is a politician. Mais uma vez! She is a politician. Percebam a terminação. Ian. Politician. She is a politician. Perfect! Então, vamos revisar. Musician. Politician. Mais uma vez. Musician. Politician. Perfeito! Vocês estão ótimos, hein? Profissões com terminações em S. Lembram que no começo da apresentação eu falei que para a grande maioria das profissões a gente não tem um problema de dizer o masculino e o feminino das profissões? Pois é! Eu disse a grande maioria, mas não todas. Existem algumas profissões terminações que quando eu uso he, ou seja, ele, eu tenho um nome diferente para quando eu uso she, ela. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada nos exemplos que vocês já vão entender. Terminações em S. What does he do? Eu tenho certeza que vocês lembram desse exemplo com Will Smith. Não é verdade? No exemplo, eu coloquei he is an actor. Além disso, lá no começo da nossa aula, vocês viram a seguinte frase. She is an actress. Então, percebam que nesse caso específico de actor e actress, a gente tem uma diferença. Por quê? Quando é he, eu uso actor. No caso de she, eu uso actress. Eu tenho mais um exemplo para vocês. Por exemplo, what does he do? He is a waiter. Repitam comigo. He is a waiter. Perfeito! Já no caso de she, eu não digo she is a waiter. E sim, she is a waitress. Repitam comigo. Waitress. Mais uma vez. Waitress. Vamos à frase inteira? She is a waitress. Waitress. Waiter. Waitress. Perfect. Então, vamos dar uma olhada nas nossas palavras aprendidas. Actress para she e para he, actor. Waitress para she e para he, waiter. Certo? Outras profissões com terminações derivadas. What do they do? They are pilots. What does she do? She is a mechanic. What does he do? He is a judge. What do they do? They are architects. Então, vamos revisar essas profissões. Pilot, mechanic, judge, architect. Mais uma vez. Pilot, mechanic, judge, architect. Perfeito! Você sabe muito bem como pronunciar essas palavras. Está ótimo! Eu tenho certeza disso. Ao falarmos sobre nossa ocupação, normalmente usamos a estrutura I'm, I am, o artigo indefinido como vocês viram, a ou an, e a profession. Não é verdade? Por exemplo, quando eu digo, eu sou um professor, eu digo, I am a teacher. Perfeito! Repitam comigo. I am a teacher. Mas se eu não for um professor, se eu for um médico, então eu digo, I am a doctor. Mais uma vez. I am a doctor. E vocês podem usar esse exemplo com todas as profissões que a gente já viu. E é muito bom para que você também possa treinar o seu inglês em casa. Como, por exemplo, I am a nectar, I am a pilot, e assim por diante. Vamos para alguns outros exemplos. Quando eu tenho he e she, eu vou usar is. Por exemplo, he ou she is a teacher. Então percebam que aqui eu vou usar a teacher. Por quê? Porque um professor. Já no caso de they e we, que quer dizer eles ou nós, eu não vou dizer eles é ou nós é. Eu vou dizer eles são e nós somos. Ou seja, eles são professores, teachers, e nós somos professores. We are teachers. Então percebam que aqui no segundo exemplo é perdido a questão do A. Por exemplo, she is a teacher. Já no caso aqui, they are teachers. Ok? E por fim, eu tenho aqui I am a teacher. Só para relembrar aquele primeiro exemplo da gente. Certo? Vamos dar uma olhada nessas profissões, só para a gente dar uma revisada. Que profissão é essa? Vocês lembram? Isso mesmo. She is a mechanic. Perfect. E essa? Isso mesmo. Corretíssimo. He is a judge. E essa daqui? Exato. They are pilots. O nosso desafio de hoje, que a gente vai precisar que você, aluno aplicado, responda para a próxima aula, é justamente dizer What does she do? Ou seja, qual é a profissão dessa pessoa que aparece aqui? Eu tenho certeza que você a conhece de algum canto. Então, vai lá e pesquisa para saber qual é a profissão dela. Eu tenho certeza que eu posso contar com você para a próxima aula. Então, fiquem espertos e até a próxima aula. Bye, bye! Bye!